Ai, 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 hein? Ô, Pérez, essas poesias, esses versos, quem é Carlos Drummond de Andrade perto de você? Para com isso, vê fruta, vê, que fruta, fruta. Você que gosta de verdura? Entendeu? Bom, você deve ter entendido. Fruta, verdura, não importa. O que importa é que o mercado central é a alegria do povo mineiro, é a alegria do povo brasileiro, a que dá de tudo. E os atleticanos reunidos aqui. E aí, parceiro? Beleza? Como é que você tá? Bate aqui. Beleza, aqui mais um atleticano. Como é que você chama? Beto. Beto. Alexandre. Alexandre. João. 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 Tudo atleticano. Você também é, João? Me conta uma coisa, João. Tá feliz com o Galo? O Ronaldinho indo embora agora. O Galo em placa ou não? Você vai sentir falta dele? O Ronaldinho foi agora. O futebol já foi um ano, né? Ih, rapaz, não tá confiante? O atleticano não tá confiante, não? Só se o Emerson Conceição foi embora. Aí vai melhorar. Repete, olhando para a lente da verdade, o que que deve acontecer para o Galo melhorar? Emerson da Conceição, vai embora, meu filho. Pelo amor de Deus. Vai plantar alface, tomate, vai vender aqui no Mercado Central. Mas futebol você não joga. Olha aí, ó. A voz do povo é a voz de Deus, viu? Você também concorda com o seu amigo? Perfeitamente. Vai embora, vai embora. Você acha que o problema do Galo é só o Emerson Conceição? É. Basicamente é isso. Eu concordo com vocês, viu? Tô com vocês aí também. Só que se tem uma tristeza do lado de lá, tem uma alegria do lado de cá, ó. O cara é líder, tá indo pro tetracampeonato, tá bebendo. Como é que você chama? Hector. Hector. Hector é ator em inglês. Desculpa aí, tá? Hector, hoje é o Botafogo. Vai sapecar quanto ou vai perder de quanto? 5 a 0 pro Cruzeiro. Um mau título. Tá feliz demais? O Willian já pode jogar, o Willian hoje... Pra você ter ideia, o Willian é banco, o Marquinhos é titular, é isso mesmo? Pode ficar tranquilo, o Cruzeiro pode jogar até com reserva, que já é campeão brasileiro. Alegria, hein? Alegria do povo. Mas é isso que eu andando por aqui... Péricles, olha quem que eu encontrei. Olha isso aqui. Vem cá, peraí, peraí. Olha isso aqui, Péricles. Como vai estar? Ó, bicho, você lembra, semana passada, torcedor do esporte, o cara venceu o Galo, a gente encontrou lá no Itatiaia Rádio Bar. Tá aqui, ó. Tô aqui, eu tô aqui no aguento de frio, meu homem. O que foi? Ave Maria, tô acostumado com o clima da minha terra, rapaz. Qual que é o clima da sua terra? Aquele clima ameno. Ameno? Ameno não faz frio. Não, e pra tomar banho, eu tô nem tomando banho direito. Tá não? Tô não, porque pensa bem, você chega no banheiro, tá aquele chuveiro branquinho, ragabundo, de três temperaturas, inverno, verão e nem a pau. É três temperaturas? É. E lá no seu estado é quantas? São quantas as temperaturas? Só tem a temperatura do sol esquentando a água. É só no riacho mesmo. Não, aí você bota o danado no inverno. Certo. A água não esquenta não, meu amigo. Não? Não. Aí a gente tem que ficar diminuindo, diminuindo. Quando tá ficando quentinho, o danado desliga. Oxi, não vou mais não. Aí, tá vendo? É o cearese, o nordestino, o cara de pernambucano, eu não sei de onde isso é. Isso aí veio. Veio curtir aqui o Mercado Central, pede, porque daqui a pouco eu volto com ele pra ele experimentar as belezas da culinária mineira. Olha, o bicho tá passando, é frio, rapaz, ó. É sensacional. Olha, tem...